Vamos lá então, esse vídeo aqui vai ser sobre como fazer Morph Targets no Mudbox e automatizar aqui com o 3D Max. Então eu peguei o modelo que eu tinha usado na aula do Morph, tirei os modificadores, então só editei meu poly. E selecionei ele e vou dar um Send to, Send to Mudbox as New Scene. E ele vai mandar essa malha aqui para o Mudbox. Então aqui ele deu uma mensagem de erro, é porque tem VW que não está completo ali naquele modelo. Então como eu não vou fazer nenhuma pintura, eu vou ignorar aqui, mas se eu fosse fazer alguma pintura era bom arrumar o mapeamento antes. Então vou dar um aqui para o Smash. Está aqui o nosso modelo. Para poder eu fazer os Morph Targets, eu tenho que vir aqui e escolher escultura. E é importante eu criar um grupo, que é o que vai ficar os Morphs. E dentro desse grupo é que eu vou criar novas camadas, cada camada dessa aqui vai ser um Morph. Então eu vou fazer, por exemplo, um sorriso esquerdo. Então eu vou pegar aqui e vou fazer um sorriso para ele aqui. Vou pegar aqui as ferramentas escultura. Vou pegar o Grab. O Ctrol Shift diminui o tamanho do Brush. Então, para facilitar aqui. A gente vai ver que é bem mais fácil de trabalhar com Morphs aqui no Mudbox. E por alguns motivos. Um deles é que a interface dele é leve, é prática. Então, a gente tem uma resposta bem boa aqui. Eu vejo as coisas acontecendo em tempo real. Eu posso ver o Morph ligando e desligando aqui. E tem algumas ferramentas prontas. Por exemplo, eu posso aqui, se eu quiser agora apagar a outra metade. Eu posso vir aqui no meu Sculptools. E vir em Erase e eu apago a metade. Ele está aqui com o... Dei o Ctrol Z aqui. Ele está com o Mirror ligado. Então ele está espelhando os dois lados sempre. Então eu vou desligar aqui. E vou apagar a metade aqui. Vou aumentar um pouco mais o meu Brush. Porque eu quero fazer o Morph só metade do rosto. A outra metade a gente faz separado. Beleza. Então eu posso testar aqui para ver se sobrou alguma coisa. Liga e desliga aqui. Está certo. Então agora eu vou duplicar esse... Esse Morph aqui. E vou chamar de Sorriso Direito. E vou dar um Flip. Só que ele não vai funcionar porque ele deu essa mensagem ali que não dá para ler direito. Mas ele não reconheceu os dois lados espelhados corretamente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar... Eu tenho que vir aqui em Select Faces. E vou pegar aqui dois polígonos. No caso... Esse Brush aqui. Esses dois polígonos aqui. Um polígono de cada lado a simetria. Vim em Edit. E clicar em Set Topological Access. Ele deu uma mensagem de erro. Por quê? Porque tem algumas partes do modelo que não estão com todos os polígonos com quatro lados. Então ele pede que a gente suba um nível na subdivisão. Para fazer isso a gente vai no Shift D. Agora eu estou no nível 1. Então agora eu vou selecionar os dois... Clica fora para desselecionar. E pego dois polígonos. E dou um Edit. Set Topological Access. Ele avisou agora que está funcionando. Para eu voltar aqui... Eu tenho que descer um nível abaixo. Então... PageUp, PageDown. Ele sobe e desce os níveis de... Subdivisão. Então eu vou dar um PageDown. Voltou para o 0. Apareceu aqui 0. PageUp ele sobe. Aqui leva um 1. Então... Cada camada ele funciona a partir de um nível. Então meus Morphs só vão funcionar no nível 0. Então eu tenho sempre que dar o PageDown para poder voltar e arrumar eles. Então agora eu posso vir aqui e dar o botão direito. Flip Layer. Agora eu tenho os dois lados. Direito e esquerdo. Beleza. Então... Deixa eu tirar a seleção aqui. Então eu posso... Ver se está funcionando lá no 3D Max. Eu seleciono o meu objeto. Botão direito aqui. Select Model. Vou selecionar o que eu vou mandar. E... Antes de eu clicar aqui em Update. Eu tenho que vir aqui no File. E Send it to 3ds Max. Vou no... Preferences. E é importante aqui, ó. Sculpt Layer Groups as Morph Targets. Tá? E são os grupos. Então é importante que eu tenha esse grupo aqui. Então eu tenho que primeiro criar o grupo. Se eu não tiver o grupo ele não vai funcionar. Feito isso eu posso dar o Update. Então ele pegou agora. Ele já colocou aqui, ó. Um Morpher. Vou dar um zoom aqui. Com os meus... Os Morph Targets que eu fiz, ó. Bem legal. Então se eu quiser ir lá agora no Mudbox. E criar mais um Morph aqui. Então deixa eu zerar esses dois aqui. E vou fazer um... É... Posso fazer um levantar a sobrancelha aqui. Vou criar a seleção aqui. Então... Posso vir aqui também com... Com o meu... É... Sculpt. E posso dar uma levantada aqui na sobrancelha. Opa! Tem que criar o Layer novo. Ele avisou que estou no Layer invisível. Então... Vou fazer aqui. A sobrancelha... Direita. Vou pegar aqui e vou dar uma levantada nela aqui, ó. E vou com o Grab aqui também. Posso usar o... O Grab aqui pra mexer. E se eu quiser dar um pouco mais de volume. Eu posso usar o Foamy. O Foamy é tipo o Sculpt que vai dar uma levantada aqui. Só que ele é um pouco mais suave. Então eu só vou jogar um pouco de volume aqui. Deixa eu aumentar o Strength dele. Ctrl Shift aumenta o Strength. Está bem exagerado, né? Então eu posso... É... Posso vir aqui com o Erase. Vou diminuir o Strength aqui. Deixar ele bem... Deixar o Erase baixo aqui. Só pra eu tirar um pouquinho... Do que eu fiz aqui, ó. E eu posso comparar aqui, ó. Então... Mesmo esquema agora. Como eu já tenho o meu... O meu Mirror arrumado. Eu posso vir aqui e dar um... É... Duplicate Layer. E... E... Vai ser o... Minha selha esquerda. Eu podia dar outros nomes aqui, né? Mas... Vamos lá. Flip. Pronto. Agora eu tenho esses dois aqui. É... Eu posso também arrumar os Morph Targets. Então eu posso pegar aqui, por exemplo. E... Vou criar aqui um outro... Uma outra camada aqui, só pra fazer um ajuste. Como eu levantei aqui, eu posso jogar um pouco mais de volume aqui no... Na bochecha dele, assim. E... Ctrl Volta. Se eu seguro o Ctrl e aperto, ele volta. Se eu seguro o Shift, ele faz o botão do Smooth. Que é pra suavizar. Tá legal. Só pra dar um... Exagerar um pouquinho mais aqui. O que eu vou fazer agora é... Eu vou duplicar esse Layer de novo aqui. Pra poder fazer igual. Nos dois lados aqui. Flip. Pronto. E... Seria bom agora eu juntar esses dois, né? Porque ele é uma modificação. Opa. Esse aqui é uma modificação desse aqui. Ó. Eles vão juntos. Então pra não ter dois Morph Targets, eu posso simplesmente dar um... É... Merge Visible. Ele vai juntar esses dois aqui. Deixa eu deixar o outro em cima. Que é o que vai ganhar o nome. Então... Merge Visible. E aqui a mesma coisa. Deixa os dois visíveis e dou um Merge. Ele junta os dois. Ele junta os dois. Antes e adicionou. É... Ainda não adicionou. Aqui o que eu vou fazer vai ser tirar o Morpher. E... Dar um Update de novo. Porque ele funciona bem só quando tá aqui com o Editable Poly. Então... Update. Ó. Aí ele botou o Morpher agora pra gente. Com os novos. E com o Morpher corrigido ali. O único problema dele é que ele não faz Morpher progressivo. Então se... Vocês viram a aula de Morpher lá. Eu tinha feito o Morpher progressivo aqui pro olho fechar em duas camadas. Isso aí ele não faz, tá? Então tem que... Fazer o Morpher inteiro e depois fazer o progressivo aqui no Max. Tirando isso... É... Ele faz todos os... Os ajustes pra gente. O que a gente pode fazer também nesses casos é colapsar. Mandar pra lá e depois trazer pra cá como Morpher target também. Já que ele tem essa função do Flip e tal. Então o legal dele é que... A gente tem essas opções assim de ter tudo funcionando aqui em tempo real. Então eu posso já ver ele ligando e desligando aqui. Não. Deselect model. Vou só mostrar aqui um exemplo de um modelo que foi um aluno que fez. Que ele já tá pronto aqui com o skin Morpher. É... Eu poderia mandar ele com... Só com o Morpher lá. E... E ajustar esses Morphs aqui. Só que eu tenho um pequeno probleminha nesse arquivo aqui. Que eu quero mostrar. É... Se eu vou dar um send to... E o sim. Então... Eu recebi um monte de mensagem de erro aqui, ó. É... Que tá perdido no meio da malha. É... Mapeamente o VW que tá saindo do limite. E o VW completo. E... Isso aqui ele vai dar alguns problemas. Vou aqui no Home pra ele alinhar aqui. Entre 100 vocês vão ver que ele recebeu aqui os Morphs. Ó, tá vendo? Então eu tô com todos eles aqui. Só que eles não estão funcionando 100%. Porque... Por exemplo, aqui ele não faz o Morph progressivo. Então ele só tá fazendo metade do Morph. É... Aqui a mesma coisa. Então ele tem os dois pedaços aqui, ó. Abaixo de cima. O problema aqui é que... Por exemplo, se eu for criar aqui um novo... Uma nova camada de ajuste. E... Sei lá, fazer qualquer coisa aqui. Eu vou ter os problemas que ele avisou da malha. Então, por exemplo, aqui, ó. Essas... Esses pontinhos vermelhos aqui. Eles indicam problema na malha. Então o ideal era eu arrumar isso aqui antes de fazer qualquer coisa... É... Mandando aqui pro Mudbox. Então aqui, por exemplo, ó. Ele tá reclamando que tem um... Um vértice aqui perdido. Tem um outro ali dentro também. Aqui no final do pescoço. Então... Tem que cuidar dessa modelagem antes de mandar pro Mudbox. Então... É... Deixa eu selecionar esse aqui. Olha, ele tá dando um aviso de erro porque eu tô com o Morpher aqui. Então eu teria que tirar o Morpher. Ó. Então mesmo ele dando mensagem de erro, ele tá funcionando aquele layer de escultura que eu fiz. Só que é bom ter esse cuidado com... 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 Com essa malha. E aqui ele perdeu o Morphe progressivo, ó. Ele só tá fazendo até a metade. Então antes ele tinha aqui... Então antes ele tinha aqui... É... Nesse... Nesse Morphe aqui ele tinha dois. Um pra fazer a metade. E o outro pra fazer o resto. Agora ele tá só com um. Então... A gente deixa pra fazer esse tipo de coisa depois no Max. Tá? É só pra saber... Como lidar com esses erros. Vamos lá. O que é isso?